Salve, salve galera! Alex Lorenzo com vocês na área e esse é o terceiro Dicas Lorenzo. Se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, cliquem aqui nos cards para assistirem. E as dicas de hoje são para os meus amigos corretores de imóveis. Para quem não sabe, além de cantor e apresentador, também sou formado em Marketing, possuo também MBA em Gestão Estratégica de Negócios e também sou corretor de imóveis. Hoje estarei indicando dois seriados de corretores de imóveis para vocês. Porém, antes das dicas, vou falar um pouco sobre a profissão de corretores de imóveis. Para você que tem curiosidade, para saber como é essa profissão, até mesmo para ter um conhecimento ou até mesmo você que tem interesse em se tornar um corretor de imóveis. O que é um corretor de imóveis? O que eles fazem? Onde eles comem? Onde eles dormem? Aliás, corretor de imóveis dorme? Corretores de imóveis são responsáveis por intermediar a compra, venda ou aluguel de imóveis, sejam casas, apartamentos ou salas comerciais. A profissão começou como agente de comércio, depois ela foi regulamentada pela Lei 4.116 de 27 de agosto de 1962. Nessa lei, exigia para inscrição no Conselho de Corretor de Imóveis somente duas testemunhas e uma formação. Não tinha necessidade específica da área. Então, qualquer pessoa com duas testemunhas se tornava um corretor de imóveis. Depois, por não ter a exigência de formação específica na área imobiliária, ela foi declarada inconstitucional e a Lei 6.530 de 1978 regulamentou, então, o exercício da profissão, exigindo, assim, a formação de técnico em transações imobiliárias, ou seja, o TTI, a nível de segundo grau. Depois, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ou COFES, através da Resolução 695, incluiu o curso de nível superior para também habilitar a pessoa no curso de nível superior em gestão de negócios imobiliários, para o exercício também da profissão de corretores de imóveis. Para se tornar um corretor de imóveis, então, ou seja, tem a formação de nível superior em gestão de negócios imobiliários, ou de técnico em transações imobiliárias, e de posse de certificado comparecerá ao CRES. Faz sua inscrição e, assim, ele se torna uma pessoa habilitada para a intermediação imobiliária. O que é o CRES? O CRES é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É o órgão que garante o registro profissional ao corretor imobiliário na construção civil. E também fiscaliza os corretores de imóveis que atuam ilegalmente, ou seja, o hospiceu dos corretores. O corretor que exerce a função ilegal está cometendo uma contravenção penal e é passível de penas muito brandas, como, por exemplo, prisão semiaberta, uma multa, doação de cesta básica e por aí vai. Quando você pega o certificado de TTI, você ainda não é corretor de imóveis, você é um estagiário. Você se torna corretor de fato depois que você pegar a sua carteira de identidade do CRES. O bom corretor de imóveis é aquele que o cliente tem empatia por ele, que entenda as necessidades do cliente. O corretor de imóveis deve se atualizar sempre, estar antenado e ler muito. Ele precisa entender um pouco de economia, engenharia, decoração, legislação, mercado financeiro e até psicologia para saber a melhor forma de ajudar o cliente. Tem que ser desembaraçado, comunicativo e ter uma boa formação, pois ele vai atender diversos tipos de clientes. E como eu disse no começo do vídeo, vou indicar dois seriados em formato de reality que aborda a vida dos corretores de imóveis. O primeiro é o Million Dollar Beach House. No Brasil, ele é conhecido como Mansão de Praia. E o segundo é o Sunset, conhecido no Brasil como Milha de Ouro. Bom gente, é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Fiquem à vontade para explorar o meu canal. Além do Dicas do Lorenzo, também tem o meu conteúdo musical Cantor Alex Lorenzo. e também o meu outro projeto de entrevistas, Trocando Ideia com Lorenzo. Deixem o curtir para fortalecer o canal, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para me ajudar. Um grande abraço e até o próximo Dicas do Lorenzo.